Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Keren Fook, me sigam no meu Instagram. Esse é o meu Instagram que tá aparecendo aqui agora na tela. Esse aqui é o Jason Rampoff, você pode estar seguindo ele no Instagram também. Oi. Nesse é o meu Instagram e o link do canal dele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Hoje, na introdução desse vídeo, viemos falar sobre uma Drive License Internacional. O que eu quero dizer com Drive License Internacional? Uma carteira de habitação internacional. Você que viaja muito, ou tem vontade de viajar muito, ou tem vontade de vir para os Estados Unidos, ou tem vontade de ir para outro país, e você fica pensando, cara, como é que eu vou dirigir lá? Eu deveria alugar um carro. Mas, poxa, como que eu vou dirigir esse carro se eu não tenho habilitação desse país? Então, hoje viemos falar sobre a Drive License Internacional. A carteira de habilitação internacional. Olha, a gente tá usando essa Drive License Internacional. E todos os lugares que a gente vai, a gente tem essa habilitação pra gente poder dirigir em qualquer lugar do mundo. Como vocês podem ver aqui, tem vários idiomas, vários, todos os idiomas. Então, qualquer país que você for, qualquer lugar que você for, você vai ser uma pessoa habilitada. O que é que você precisa fazer? Entra no site deles, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, e solicita a sua Drive License Internacional, sua carteira de habilitação internacional. Os cinco primeiros seguidores que forem, através desse vídeo, com o meu código de promoção, que tá aqui embaixo desse vídeo, vai ganhar uma promoção de 20% na Drive License. Então, já aproveita pra pegar essa promoção. Aproveita, essa promoção tá correndo aqui no canal. Faz sua Drive License, porque sempre que você viajar pra outro país, você vai ter sua carteira de habilitação também. Você não vai ficar dependendo de Uber, de táxi, você vai estar com o seu próprio carro, ou com o carro alugado, e você vai poder estar dirigindo legalmente. Vamos lá fazer essa Drive License, gente, porque ninguém nunca sabe quando você vai precisar de uma Drive License Internacional, entendeu? Vai que alguma coisa aconteça, você esteja em outro país, você não pode pegar Uber, você pode dirigir, então você vai ter a sua Drive License Internacional na sua mão pra te ajudar. Aproveita, vai lá no site deles, faça agora a sua Drive License, e mantém essa Drive License sempre com você, porque um dia ou outro você vai precisar dessa Drive License, dessa carteira de habilitação. Eu quero agradecer essa empresa que nos proporcionou as Drive License, a gente tá muito grato por isso, vocês são demais, a gente amou, e a gente tem planos de viajar o país no próximo ano, então a gente já vai ter a nossa Drive License em qualquer país que a gente pôr, a gente vai poder dirigir, porque a gente vai ser aproveitado nesse outro país. Quero agradecer de coração por vocês que terem proporcionado a gente a ter a Drive License Internacional, isso é bem legal, sério. A gente tava comentando sobre isso, tipo, ah, caso a gente for pro Brasil, a gente não precisa estar pegando Uber, a gente não pode dirigir agora, então a gente tá bem feliz com isso. Eu quero falar obrigada, e você vai logo adquirir a sua Drive License Internacional, vem aqui nesse link, fica aí embaixo aqui desse vídeo, clica no link e coloca o código de promoção que tem aqui, PUDDY CETTING, tá aqui embaixo, só basta você pegar e colocar lá no seu código promocional, você vai ter 20% de desconto na sua Drive License, então já aproveita aí, gente, corre lá. Agora vamos começar esse vlog? É só... Let's go? Let's go. Oi, gente, voltei! Estou aqui procurando a bolsinha de moedas pra gente poder lavar as roupas, pra mim poder lavar as roupas, eu não sei. Onde foi que a gente colocou essa bolsinha de moedas? A gente lava as roupas em uma lavanderia que tem que ir embaixo do apartamento, então a gente tem que colocar moedinhas pra máquina poder funcionar. E eu já separei as roupas ali pra lavar, mas eu não tô achando a bolsinha de lavar roupa. Ai, eu tô esperando o Jason me ligar pra eu poder pegar a bolsinha e levar lá pra baixo pra eu poder lavar as roupas. Preciso achar essa bolsinha. Gente, achei a bolsinha de moedas, mas... Olha, meu amigo Sidney tá aqui! Ei, gente! Olha, ele voltou, finalmente. Tava no Havaí de férias, riquíssimo. Gente, vou ligar essa luz aqui, tá muito escura essa casa. Tcharam! Yeah! E aí, como foi o seu viagem no Havaí, amigo? Nossa, gente, eu recomendo todo mundo pra ir. Perfeito! Ai, eu quero ir pro Havaí. A gente vai planejar uma viagem pra ir em maio? Vamos! Abriu maio, maio. O Havaí vai ter vlog aqui pra vocês, a gente no Havaí, dançando lula, lula. O Havaí, dançando lula, lula. Dançando o palco. Mentira! Quero vídeo, quero vídeo! Gente, tô aqui, ó, com a cesta de roupa pra poder lavar aqui. Achei a bolsinha, mas o Jason me fez o favor de esconder o sabão. Então, eu liguei pra ele, Jason, cadê o sabão? Ele, ah, tá lindo, debaixo de não sei onde. Procurei nem tudo na casa, não achei. Deve tá no carro dele. E aí, ele falou, ah, se eu chegar em casa, minha brasileira vai despertar em mim, você vai ver. Quando ele não acha uma coisa, eu sempre falo, se eu achar, vai estragar na sua cara. Então, ele falou que se ele achar, quando ele chegar em casa, ele vai estragar na minha cara. Então, vamos ver se ele vai achar mesmo o que ele só faz. O primo do Jason tá aqui também, ele tá abrindo o canal no YouTube. Ele tá editando o primeiro vídeo dele no canal, olha. A gente tá aprendendo português juntos. Então, você pode falar um pouquinho em português. Português. E aí, gente? E aí, good job, we doing good. Então, gente, agora eu vou esperar o Jason pra não poder lavar essas roupas. Eu acho que eu vou lavar a louça ali. Vou lavar aquela louça que tá ali e depois esperar o Jason pra não poder lavar as roupas. Esse aqui, ó. Esse aqui, 24 horas comendo. 24 horas comendo, fast food. Escute só. Escute só, gente. Gente, eu estou de regime. Tá de regime. Acabou de comer um, o que é isso aqui que você comprou? Burritos. Um burrito de carne, gente. Você comeu os animaizinhos. Você tá comendo os animaizinhos, migo. Que triste. Tá bom, gente. Então, vamos continuar aqui com a casa. Gente, resolvi trollar o Jason. Porque ele postou em um grupo. Um grupo de brasileiros infinites. Ele falou que uma brasileira quer fazer um date comigo. E aí, eu falei. Nossa, quando você tiver uma namorada, você vai esquecer que eu sou sua melhor amiga. Você não vai ter mais nenhuma melhor amiga. Porque você vai esquecer e você vai ter outra melhor amiga. E aí, eu fiz drama. Tipo, com certeza. Eu não penso assim, né? Mas eu fiz um dramão pra ele. Falando que eu tava triste. Porque ele me esqueceu e tudo mais. Quando a gente foi sua namorada, a namorada dele não ia deixar ele ser meu melhor amigo. E aí, ele tá tipo. Querem o que tá acontecendo? Então, eu tô trolando ele. Eu já bloqueei ele de tudo. Meu Instagram. Do meu WhatsApp. De tudo, tudo, tudo. Ele tá tentando me ligar aqui toda hora. Eu peguei umas malas. Coloquei umas roupas dentro das malas. Vou tomar um banho agora. Eu cozinhei há poucos minutos atrás. Cozinhei berinjela empanada com macarrão. E quando ele chegar, ele vai ter comida pronta. Eu vou falar. Olha aí, come aí sua comida. Que eu já tô indo embora. Tchau. Isso vai ser muito divertido. Eu tava querendo tomar um banho antes disso. Eu não sei se vai dar tempo. Porque ele tá quase chegando em casa. Mas... Talvez eu só vou ficar com essa roupa aqui mesmo. Mas acho que ele não vai acreditar muito se eu estiver com pijama. Porque, tipo, como é que eu tô indo embora de pijama, né? Talvez eu só troque de roupa, né? E vou esperar ele chegar. E aí, eu vou sair e vou começar a gravar tudo. Falando que eu vou embora fazendo o drama todo. Pra ver o que é que ele vai pesar. E o que é que ele vai achar. E se ele vai ficar com raiva ou triste. Eu não sei. Vamos ver o que é que acontece. O meu amigo Sidney e o primo dele, Matt, vai me ajudar nessa trollagem. E eu acho que vai ser bem divertido. Tem tempo que a gente não faz trollagem aqui no canal, né, gente? Então, vamos pra uma próxima trollagem aqui no canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai sair? Não disse! Tromagem! Tromagem! Não disse! Tromagem! Tromagem! É tromagem! Tá gravando! Eu também não estou gravando você! Eu sabia tudo ao tempo! Mentira! 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 Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Falso! 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 Eu odeio vocês! Eu odeio você! Eu vou embora de verdade! Eu também! Merda! E gente! Eu achei que na verdade quando você rasga sua camisa é merda! Você pensou e ia... Eu esperei que você... Seria melhor se você esperava um pouco mais para falar que retornar Porque eu ia quebrar tudo isso e falar Você é mesmo como minha irmã Tudo se não deixa! Eu ia tentar chorar e tudo! Cara! Você realmente ficou comigo! Que raiva! Que raiva! Que raiva! Vamos lá! Que raiva! Que raiva! Eu vou fazer uma próxima trollagem melhor! Eu prometo gente! Me ajuda! Me ajuda gente! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Você é falso! 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 Eu sabia! Eu falei com ele! Eu sei que é trollagem! Então você tem que ir lá! Ô Miguel! Agora você falou que não é trollagem não! Ela falou isso! Eu sabia! Que raiva! Agora eu vou embora de verdade! Eu vou embora de verdade! Eu vou embora de verdade! É agora! Não pode nem fazer uma trollagem nessa bagaça! Eu não sei! Brincadeira! Brincadeira! Agora é de verdade! A trollagem acabou sendo verdade! Gente! Muito obrigada por assistir esse vídeo! Essa trollagem que não deu certo! Me ajudem! Me ajudem! É sério! Isso é um pedido de socorro! Me ajudem a trollar o Jaycee! E fiquem ligados no próximo vídeo do canal! A gente te ama muito vocês! Beijão! Agora a gente vai lavar as roupas que você escondeu! Cadê o sabão Jaycee? Cadê o sabão? Vai ter que lavar a sua pro... Meu filho! Você escondeu o sabão! Como é que você vai esconder? Eu escondi! Você escondeu o sabão sim! Eu procurei tudo! Se eu encontro esse sabão! Eu esfrego na sua cara! Eu vou ser uma brasileira! Vou tomar minha chancla! Como você tem sabão! Sandália! Ele tá tendo que... Ele tá falando que vai me esfregar na minha cara! Ele vai pegar a sandália e vai me dar uma surra! Se ele achar o sabão! Ele não vai achar o sabão! Eu falei nisso aqui sentada em cima da pia! Porque eu sei que ele não vai achar! Porque eu procurei em tudo! Entendeu? Se ele achar! Eu vou ficar muito surpreso! Mas se ele não achar! E eu achei esse sabão dentro do carro! Eu vou esfregar na cara de Jason! Não tô entendendo! Cadê o sabão Jason? Não tá aqui não! Sabão! Você não vai encontrar sabão? Porque está no seu carro meu filho! Está no seu carro sim! Ok! Concluindo o vídeo de hoje! Ele não encontrou sabão! Como eu não encontrei! Então a gente vai ter que comprar outro sabão para poder lavar as roupas! Mas muito obrigada por assistir esse vídeo! Não se esquece de se inscrever no canal! Deixa o like aqui para o YouTube! E poder compartilhar com outras pessoas para poder assistir o nosso canal! Muito obrigada por fazer parte da nossa família! Até o próximo vídeo! Ele não vai encontrar o sabão! Tchau!